Bom, nós estamos de volta nessa véspera de feriado, na companhia dessa bonitinha, que me alegrou demais com sua participação aqui no Todo Seu. Ela estreou na TV na década de 50 e foi a partir daí um sucesso absoluto. Protagonizou um programa que eu acompanhei quando era um pouco mais jovem e que eu amava perdidamente. Eu assisti muitas vezes, até com minha mãe e com meu pai, que era o Alô Doçura, que foi, na verdade, o seriado mais longo da nossa TV. Ela formou com o John Herbert o casal mais querido do país. Eram um absurdo, eram amados. E ainda foi vilã. Aliás, eu vou dizer como ela gosta de ser vilã, porque foram inúmeros papéis e com muitos destaques. Vou só refrescar a memória. Talvez eu não me lembre de tudo, mas pelo menos, das gêmeas, Ruth e Raquel, Mulheres de Areia. Sensacional aquilo. Posso chamar de esquizofrênica a Laura, da Ciranda de Pedra? Posso, né? E muitas outras novelas marcantes. Olha, Pedra Sob Pedra, Pátria Minha, A Indomada. Aí se interpretou aquela cômica vilã, que era Maria Altiva, se não me engano. Bom, e ela não parou, não. Ela continuou na TV, no teatro, e ainda tem novidades. Como cantora. Ela é inigualável. E estou muito honrado com a presença dela. A minha diva, Eva Vilma. Obrigado, meu amor. Olá. Obrigada a eu por me receber. Estou contente de estar aqui com você. Não mais do que eu, Vivinha. Pode ter certeza disso. Bom, essa história da música, vocês vão ver o que vai acontecer daqui a pouco. Como é que surgiu a vontade de ser bailarina? Porque eu estive estudando um pouco a sua biografia. E você queria ser bailarina? Foi assim que você começou a sua carreira. É, na verdade, eu tive o privilégio de ter pai e mãe, assim, com muita vocação artística. E eles gostavam de cantar, tocar o piano. Tocar piano, se revezavam ao piano. Meu pai tocava de ouvido. Minha mãe chegou a ser concertista. E eles me proporcionaram aulas particulares de piano, de dança, de canto, de violão. Em casa? Não, é com professora. A professora de violão e canto era em casa. Inesita Barroso vinha em casa. Pois é. Piano também. A dança é que eu ia para a escola, não é? E eu me encaminhei, assim, mais firmemente para a dança. Eu achava que realmente eu seria bailarina. Atravessei o primeiro teste difícil, dificílimo. Uma prova para a escolha dos bailarinos. Para o Balé do Quarto Centenário de São Paulo. Sim. É, vieram bailarinos do Brasil todo. Era, sei lá, uns 400. E o coreógrafo veio da Europa, da Hungria. E era o Aurélio Milhoch. E o Balé do Quarto Centenário ia se apresentar, né? Em 1954. 1954. E eu consegui passar. Foi uma grande vitória. E aí eu, mas eu pulei um pedaço. Minha grande mestra mesmo foi Maria Oleneva. Sim. Que fundou o Corpo de Bairro do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Trouxe o Balé, trouxe a sua escola para cá. Na escola do Boa Maria Oleneva aconteceu uma viagem fantástica. Um navio do Lloyd Brasileiro sairia desde Santos até Manaus, parando em todas as capitais, levando exposição das pequenas indústrias de São Paulo. Ano das industrializações, 49 isso. Eu com 14 anos de idade. Ela me convidou para integrar o corpo de baile dela. E lá fomos nós dois meses de viagem, dançando em todos esses teatros sensacionais, maravilhosos, de cada capital. Eu considero, chamo de verdadeiros templos, né? E eu acho que foi daí que o micróbio do teatro pegou. Aí que eu ia perguntar, como nasceu a atriz, Vivinha? É, eu acho que foi um pouco junto com a bailarina. Na verdade, eu acho que todo ator gosta e tem que saber cantar, dançar e representar. Sem dúvida. É que nós vivemos num país rotulador, onde você é atriz, onde você é cantora, onde você é apresentadora, onde você é bailarina. Você não pode ser multifacetada, não pode ser plural. Aqui se rotula tudo. É, é verdade. É, não, eu sempre gostei de cantar, dançar e representar. E felizmente, acho que deu certo, né? Essa tá muito boa. Olha, eu vou dizer, essa entrada no Guinness Book em relação a você e o Johnny, com quem você se casou, né? O John Herbert, que é outra figura emblemática da dematurgia do nosso país, se protagonizaram o seriado mais longo da história da televisão. Pois é. E por isso ganharam esse destaque do Guinness Book. Foi mais de dez anos, né? Foram, foram, foram por aí, dez anos. É preciso a gente lembrar que o talento do Cassiano Gabus Mendes... Você era um craque amado, Cassiano. Que foi o primeiro diretor artístico da televisão... Na Tupi. ...em setembro de 1950. O Alô Doçura foi em 53 e o interessante é que Cassiano se inspirou num programa de rádio do pai dele, Otávio Gabus Mendes, pai. É uma olhada que vivia. Pra criar o Alô Doçura. E eu acho que o básico, além do grande talento do Cassiano, claro que ajudado por nós também, era o humor. Era o lado romântico e principalmente bem-humorado. O programa era muito engraçado, a gente tinha muito prazer em fazer. E eu acho que até hoje eu continuo colocando humor em tudo que eu faço. Eu acho essencial o humor pra enfrentar. Seguramente, seguramente, Vivinha. Depois que acabou o Alô Doçura, você continuou trabalhando com o Johnny, né? Continuamos, fizemos muitas coisas de teatro junto. Ele produziu, ele foi um grande produtor. Nós fizemos um espetáculo de muito, muito, muito sucesso. São Paulo e Rio. Foi tanto sucesso que nós ganhamos um prêmio. Uma viagem de 45 dias pros Estados Unidos vendo teatro, cinema e televisão. Beleza. É. Uma coisa. Eu me lembro que foi uma quase comoção nacional a separação. Você do Johnny. Ninguém acreditava. Eu mesmo não. Foi muito complicado aquilo? Há muito, muito. É preciso saber que é sofrido, é doloroso. Mas dá pra enfrentar. O que é principal é que dá pra superar. E você superou. Também encontrar um Carlos Ara pela frente não é uma coisa simples assim, né? Eu adorava ele. Eu também, não é? Mas uma coisa rara é você conseguir manter a amizade entre nós todos e sem ressentimentos e tocar a vida pra frente. Aliás, o próprio Johnny teve um casamento segundo muito feliz. Dois filhos lindos que são meios irmãos dos meus dois, não é? Então era até uma coisa assustadora. As pessoas estranhavam de vez em quando a gente saia junto pra jantar todo mundo. É uma coisa difícil de conseguir, mas possível. Claro que é. E é uma coisa que eu recomendo pra todas as pessoas que atravessarem essa situação difícil. É possível conseguir sim, não é fácil. É possível e é muito bom conseguir. Claro que é. Olha, eu sei que Mulheres de Areia foi comprado por um monte de países. Eu anotei aqui porque eu podia errar alguma coisa. Grécia, Indonésia, não acreditei. Canadá, Coreia, Estados Unidos. E há um registro de que, não sei se é mito ou se é verdade, que quando passou na Rússia, eles deixaram, fez tanto sucesso lá, que o governo, não sei se é verdade ou mentira isso, exibiu o último capítulo no dia de eleições, porque caía no feriado pra ninguém viajar. E era no dia de eleições. Como é que foi interpretar essas gêmeas, a Ruth e a Raquel? É, foi uma grande oportunidade aí. Entra uma outra pessoa ao lado de Cassiano, que é extremamente importante na história da televisão brasileira, que é a Ivani Ribeiro. Crack, autora. Uma grande, grande autora, adaptadora. E, Ivani, eu me lembro bem na reunião, né? Que coisa. Completamente diferente uma da outra. É. Consegui interpretar as gêmeas, talvez foi a primeira grande vitória na minha carreira. Muitas outras atrizes fizeram testes, né? E foi um desafio difícil. E naquela época, principalmente, que não se usava tanta tecnologia, né? Nós tínhamos técnicas mais artesanais pra fazer as duas, né? Pra mim era um exercício muito útil. Útil pra minha carreira, porque estudava muito, muito, muito em casa. E quando ia gravar as duas, tinha um momento que uma estaria dialogando com a outra. Tinha uma técnica que chamava Pix Lock, que era só espurecer um lado da câmera. Então, eu dizia as falas de Ruth, daqui assim, por exemplo, por enquanto. No começo, a direção do Edson e do Toninho Moramar, Edson Braga, foi preciosa. Nós ensaiávamos muito de manhã, antes de começar as gravações. Até porque eu não queria ninguém respondendo no lugar de Raquel. Eu ouvia e sabia os tempos. Eu dava o tempo de ouvir a resposta. E depois invertia o lado da câmera que fechava, aí eu me transformava em Raquel. Que, aliás, é uma outra coisa gostosa de contar. A Ruth, simplesmente, eu repartia o cabelo do lado, botava uma fidelinha ou um grampinho, e a Raquel só me descabelava. E a gente trocava de roupa atrás do cenário, atrás da tapadeira, bem rapidinho, né? Rapidamente. Em muitos tempos. Eu cheguei a fazer isso também com o Newton Travesso. Só que eu não guardava tempo de ninguém. Então, ele fazia a fala do outro. Ele fazia a fala, dava o tempo, para depois eu gravar, inclusive, respeitando exatamente o tempo, o tom, tudo ele dava para mim. Então, você sabe que exercício interessante é esse. Precisa estudar muito, combinar muito. Era muito complicado, meu Deus do céu. Newton Travesso é outro homem de televisão importante. Foi diretor desse programa aqui durante bastante tempo também. E tem um filho dirigindo. Tem, lá na Globo. Aliás, eu quero agradecer muito à TV Globo por liberar a sua estrela, para que viesse brilhar aqui no nosso programa. Hoje virou uma coisa linda. Olha como está iluminado isso que foi. Por sua causa. Obrigado, Globo. Obrigado a você também, Viviane. Obrigada a ela. Bom, outra coisa. Além dessas gêmeas que aprontaram muito, eu me lembro da Altiva, que foi inesquecível da Indomada. Eu acho que é um ótimo exemplo disso. Eu falei que você gostava de interpretar mulheres fortes, perversas, malvadas. Eu não sei se vilã te dá um prazer à parte. É o seguinte, eu sempre achei... Porque você é tão do bem. O personagem que enfrenta a vilania é mais conflituado. Portanto, é o personagem mais rico de interpretar. Geralmente, o herói, a mocinha de história é calma, tranquila. Mas a vilã tem muitos conflitos e eu jamais abandonei, principalmente, o humor. Porque eu acho muito engraçado. É, ela era muito maluca. Maria Altiva, pedreira de Mendonça e Albuquerque. Nossa, eu não sei. Aí entra a genialidade do Aguinaldo Silva, né? Sim, outro craque. Já tinha feito Pedra sobre Pedra, do Aguinaldo. Eu gostava muito e gosto, gosto demais do texto dele. E essa personagem foi um presentão, assim, fazer. Ele esteve aqui no programa, nós falamos, inclusive, desse texto. É, né? É, o Aguinaldo é um craque também. Olha, uma coisa que me impressionou muito, como amante de teatro, foi esperando o Godot. Mas só com bonitinhas. Não tinha um bonitão lá. Pois é, é isso que você mencionou, da dificuldade de uma grande virada na vida. Era um momento de grande virada na minha vida. Eu tinha decidido seguir sozinha, por minha conta, né? E profissionalmente também estava buscando por onde ir, o que fazer. A Tupi tinha terminado, acabado. E, de repente, Flávio Rangel, esse gênio, esse diretor maravilhoso. Aliás, ele tem um filho escritor agora, que está escrevendo lindamente no jornal. Eu leio. Ricardo, é, Rangel. E Flávio me mandou o texto, porque ele tinha dirigido Cacilda Becker, né? Na encenação de Flávio com Cacilda, ela era a única mulher num elenco de homens. Ela fazia homem, mas era a única mulher. Sim. Então, eu estava num momento que eu pensava assim, não, uma só não, vamos fazer todas, todas nós, todas as cinco mulheres vestidas de homens, por que não? E fui atrás de uma grande parceira. Ela estava no estúdio gravando Lilian Lemerts. Eu entrei assim, devagarinho, falei no ouvido dela, vamos fazer tal coisa. Ela jogou tricô no chão e falou, vamos, já estamos indo. A direção do Antunes Filho foi genial, genial. Antunes é muito responsável pela minha formação de atriz também. E, na verdade, era uma época muito difícil, 1977, né? Exato. E o artigo que Antunes escreveu no programa da peça, ele se intitulava Esperando a Democracia. Não havia teatro disponível em São Paulo, Lilian e eu assumindo a produção por nossa conta e também a protagonização do espetáculo, Antunes no auge, assim, da criatividade. E disse, não vamos estrear, não temos onde estrear, vamos estrear. E eu falei, vamos estrear em Brasília. Esperando a democracia em Brasília. Caram louca. Foi uma... Eu poderia escrever um livro inteiro sobre essa estreia. Foram só cinco dias, o Teatro Nacional estava em reforma. Foi no Teatro da Escola Parque, cinco espetáculos, ou seis, no terceiro, quarto espetáculo, os estudantes quase que arrebentaram a porta porque o teatro estava lotado e eles queriam entrar. Nós conseguimos autorização dos bombeiros, eles entraram todos e sentaram no chão e recuperam o teatro. Todos nós esperando a democracia e eu sei que o espetáculo era lindíssimo e nós fizemos o Brasil todo. Ai, que lindo. Saímos de Brasília para Manaus, viemos descendo, eu refiz todos os teatros daquela minha fase de bailarina e nós encerramos em grande estilo no Teatro Municipal de São Paulo, lotadinho. Coisa boa. Nós temos uma amiga comum, ela é muito mais amiga a sua, a Nisete. Eu me lembro do que terá acontecido a Bem-Vigênio. E eu sei que vocês são muito amigas, mas trabalhar junto, assim, com um amigo, dá certo? Há muito, claro. A gente ouve até as pausas, a gente ouve o olhar do parceiro de cena. Foi muito interessante porque Nisete e eu só tínhamos contracenado uma vez na nossa carreira, nos anos 54, 55, no Rio de Janeiro. Um evento no Teatro Municipal do Rio, direção do Rogério Jacobi, me lembro da peça, lição de botânica de Machado de Assis. Aí nós contracenamos. Eu acho que nós ficamos, para sempre, muito unidas, embora só nos tivéssemos reencontrado em cena, justamente no Baby Jane. Existe uma coisa nas nossas vidas, eu olho para trás, meu Deus do céu, já passou tudo isso? Eu não sei. Eu acho que, para mim, por exemplo, falta menos tempo para realizar um monte de coisa. Eu não sei se eu encaro direito essa história da cronologia, né, do envelhecimento. Você tem muito tempo pela frente, vai ver, você vai ver. Eu não sei se isso é um problema na nossa atividade, mas eu tenho uma certa dificuldade, às vezes, de encarar isso. Ah, bom, é evidente, né? A pergunta que eu mais recebo e que eu mais respondo, principalmente em todas essas turnês, por exemplo, no espetáculo anterior, o Azul Resplendor, nós fizemos quase 70 cidades, não é? E as entrevistas são necessárias para o público saber onde a gente está. E a clássica pergunta, mas como é que é, nesta fase da vida, depois dos 70 e agora depois dos 80, não é? Como é que é? É simples, é complicado. É só saber conviver bem com as perdas, o que é super difícil, mas dá para entender e dá para enfrentar e conseguir conviver com as perdas e também com as pequenas limitações, não é? Exato. É. Agora, esse novo, essa sua nova empreitada, cantando, como é que você se sente nessa? Ah, eu sempre respondi também nas entrevistas que sempre tinha, qualquer coisa que eu fizesse no teatro com uma atriz, tinha uma música dentro de mim. Agora, recentemente, no Baby Jane, eu tinha uma musiquinha para cantar, não é? E essa dupla produtora, não é? Melhor Botelho, que trouxeram os grandes musicais para o Brasil e continuam trazendo, tinham decidido montar o primeiro espetáculo sem ser musical, mas eu cantava uma música durante o espetáculo. E não só isso. No Rio, por exemplo, nós convivemos com o elenco do Melhor Botelho, do Beatles num céu de diamantes. Então, nós estávamos sempre juntos, tinha dias que nós fazíamos o espetáculo às seis, ele às nove, eles às nove, outro dia invertia, então, atrás de cena, nos bastidores, eu estava sempre cantando junto com os Beatles. Aí, ó, e falando em música, só para lembrar você que no próximo bloco, a diva Eva Vilma vai estar com a gente. Se você for esperto, pega esse teu controle remoto, joga pela janela, porque a gente está voltando já já. Voltamos com o Tô do Céu. E agora sim, vamos ter o prazer de receber no nosso palco esta coisa maravilhosa, que me dá tanto orgulho em poder receber, meu Deus do céu, sem dúvida, uma das mais premiadas e talentosas do Brasil. Esta é a mega atriz, esta é a diva. E antes de iniciar a carreira como atriz, ela teve incursões na música. E agora vai nos dar uma mostrinha de mais de uma das suas habilidades. Estreando como cantora, embora ela tenha apenas 25 anos de idade, ela insiste em dizer que tem 83. Olha que coisa mais linda e talentosa. Eva Vilma! Lá vai o trem com o menino Lá vai a vida rodar Lá vai ciranda e destino Cidade e noite a girar Lá vai o trem sem destino No dia novo encontrar Lá vai o trem com o menino Correndo vai pela terra Vai pela serra Vai pelo mar Cantando pela serra do luar Correndo entre as estrelas a luar Luar Lá vai o trem com o menino Lá vai o trem com o menino Lá vai o trem com o menino Lá vai a vida rodar Lá vai ciranda e destino Cidade e noite a girar Lá vai o trem sem destino No dia novo encontrar Correndo vai pela terra Vai pela serra Vai pelo mar Vai pelo mar Cantando pela serra do luar Correndo entre as estrelas a voar Luar 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 Como se não bastasse ter a sua presença aqui, meu amor. Vila Lobos, socorro! Crianças, muito obrigado por terem vindo. Vivinha, estou muito honrada com a sua presença. Eu muito feliz de estar aqui. Obrigado, meu amor. Você está uma menina. Engraçado, os anos passam para você não, né? E você também. Eu tenho 73. Nossa, eu tenho um pouquinho mais. Com os 9. Vivinha, eu sei que você sempre gostou desse mundo musical. Mas me contaram que você chegou a ter aulas de música com a Inesita Barroso. Isso mesmo. Eu tive o privilégio de ter aulas de piano, violão, dança. E violão era com a Inesita. Com a Inesita, ela é grande professora. Outro dia eu a encontrei, faz algum tempo, né? Disse, Inesita, você ia lá em casa me dar aula? Ela falou, você não lembra que eu ia de bicicleta? Eu deixava a bicicleta no jardim. Ai, Inesita, salve. Estou contente de poder fazer essa homenagem aí para você. Falando de homenagem, o que você me contasse? Crise? Que crise? Ah, pois é. É, é o nome de uma música, né? Mas não é um texto, não é um soco? Também, também. Quer uma única apresentação? Conta um pouquinho para mim. Nós vamos nos apresentar agora, na quinta-feira, dia 2 do feriado, no Teatro J. Safra, às 21 horas. Estou estreando, não é? Mentira, estou apavorada. Mas é, a gente se assusta. Porque, olha, eu vou dizer uma coisa. As pessoas não entendem que uma diva como a Vivinha ainda sinta uma, vamos dizer, não é frio não, é um iceberg na barriga. Não é não, Vivinha? Fala. É, como se atirasse em rede de segurança. Mas tem segurança. Meu professor, professor de canto está aqui, William Paiva. Obrigado, William. Artístico do espetáculo, Ana Wellington, mais na bateria. Muito lindo. Johnny Mantellato aí no teclado. E atrás de mim, um cara aí, conhecido como Johnny Beat, né? É isso aqui, mas é o zero e o zero. Isso aí que é sócio do programa. Idealizador desse espetáculo e autor da música Crise, que crise. E aí, conta pra mim. Crise, que crise. Então, essa ideia nasceu a partir de um convite do Eduardo Figueiredo e Maurício Machado, lá do Teatro Safra, Manhãs e Manias. O Eduardo Figueiredo, inclusive, é o diretor do espetáculo. E aí, desde maio, a gente vem conversando e eles viram um flyer da Eva cantando comigo, assim, meio que de brincadeira num show. Vamos fazer alguma coisa lá. Eu falei, então vamos montar. E no decorrer, era pra ser Nova Emoção, que é a canção que depois eu vou cantar aqui, que é uma canção do meu álbum. E aí, eu pensei assim, não, tem que fazer alguma coisa diferente. E assim, vamos fazer, porque tá difícil. Tanto todo mundo na crise. E aí, surgiu crise, que crise, em cima da ideia da capa do Supertramp, que você lembra bem. Lembro! Eu adoro essa capa. Aí eu falei, pô, eu vou fazer uma canção rock'n'roll, chamado crise, que crise. Sabe o que acontece, Jânio? Nós somos clássicos. Seminovos. Ou jovens, a mais grande, como você quiser. Bom, crise que crise. Amanhã, às 21 horas, amanhã, dia 2, no Teatro J. Safra, que fica na rua Joseph Cris, 318, na Barra Funda. É um pouco complicadinho pra chegar lá, mas de repente tem tanta placa, tanta coisa, que você chega. É um teatro espetacular. Já fui lá um monte de vezes. Eu acho que vale a pena, porque isso é uma coisa única. Única. Agora eu sei que tem mais um número, um número, que a Vivinha não participa. É. Vivinha, vamos assistir eles de outro lugar, sentados ali, por exemplo? Tudo bem. Então, vem comigo. Vamos lá. Ó, deixo na mão de vocês. Quem vai, Júnio? Quem mais? O William. E o William? O William vai dar a honra de cantar comigo essa canção. Minha autoria. É. Senta aqui, ó. Tá bom. Senta aqui, assiste. E eu fico com você aqui do seu lado. Pronto. Isso, pronto. Ah, cadê? Tá aqui. Vamos lá. Podemos, velho? Quando você me beijou, uma nova emoção nasceu. E tudo transformou, o mundo em volta, escureceu. Em seguida clareou, uma tarde quente de verão. O riso requeceu, foi embora a solidão. Quando você me beijou, uma nova emoção bateu. Numa tarde quente de verão, a vida renasceu. Quando você me deixou, eu pensei que iria morrer. O mundo escureceu, tudo em volta, se perdeu. Mas quando você voltou, devolveu o que era meu. Quando você me beijou, uma nova emoção nasceu. Quando você me beijou, uma nova emoção nasceu. Quando você me beijou, uma nova emoção nasceu. sobrinho. Sobrinho, primo, primo, irmão. Obrigado. Ó, tá vendo aquela coisa mais bonitinha que tá aí, ó? Luar, vem cá, vem cá. Agora vai quebrar tudo aqui. Ih, amor meu, como é que cê tá? Tudo ótimo com vocês aqui. Tudo bom. Você vai... Vou dar meu posto, venha. E a gente vai assistir você ali, ó. Eu, William e a Vivinha. Que prazer. Ó, eu vou dizer uma coisa pra você. Eu desejo a você que você possa encarar os momentos difíceis da vida, como esses de crise que a gente tá vivendo, com um pouco mais de bom humor. Esse mundo ficou muito amargo. E o nosso país mais ainda. Eu aposto que você também tem talento pra isso. Então eu queria desejar a você um ótimo feriado pra todo mundo. Amanhã a gente se vê às dez e meia da noite. Vivinha, você não sabe como eu tô honrado com sua presença. Muito obrigado, meu amor. Do fundo do coração. Obrigada a você. Ah, querida. Você mora aqui dentro. Você sabe disso. Beijo. Até amanhã. Ó, quem vai encerrar. Olha que coisa mais linda. Obrigada. 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 Para. Eu sou 버�im Essa é a hora Essa é a hora É tão simples minha história Quem sabe possa te convencer Você diz que o frio que sente é maior que esse mundo E que não a lugar pra quem tem coração Cuide bem de você E procure entender Que você é capaz De ser feliz É só me dizer O que devo fazer Pra curar essa dor Deixa tudo pra trás Se você me sonhar Sabe que vou estar Pra pedir você Longe nunca mais O que ele fez pra você Eu sei que não é fácil esquecer Se ele foi tão ruim Pra pensar o mesmo de mim Sofrer assim Sem merecer Ele foi capaz Sem compaixão De te prender Sem te amar Mas só de você É o prazer Pra curar essa dor Deixa tudo pra trás Se você me sonhar Sabe que vou estar Dentro de você Longe nunca mais Beijo por favor Começa no amor Eu te mostro a direção Pro final feliz Que você sempre quis Toma aqui meu coração Tudu Tudu Amém.